A decisão de mudança no exame prático para tirar a CNH segue uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que apontou que a Universidade Estadual de Goiás, que hoje é responsável pela banca examinadora, não pode mais seguir fazendo o procedimento, assim que o contrato for encerrado. O contrato entre o DETRAN e a UEG foi firmado em 2016 com dispensa de licitação e vai até agosto desse ano. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, a UEG não se enquadra no artigo 24, inciso 13 da 866, porque não é a atividade fim da UEG fazer banca examinadora, essa é a atividade fim do DETRAN. Ainda segundo o presidente do DETRAN, o órgão estuda como resolver a situação, mas até o fim do contrato, a UEG vai continuar fazendo os exames. Nós estamos analisando a questão da forma de contratar, se vamos assumir o serviço ou se nós vamos licitar. Hoje, o DETRAN paga 16 milhões de reais por ano para a UEG realizar todo o processo prático para tirar a CNH. Com a mudança, o órgão pretende fazer uma economia de até 50% desse valor. Mas, por outro lado, se caso a banca examinadora passar a ser de responsabilidade do DETRAN, será necessário dobrar o número de servidores e treiná-los para trabalhar na fiscalização de todo o processo. Atualmente, cerca de 150 servidores, em todo o Estado, fazem parte da banca examinadora. O ideal, segundo o presidente, seriam pelo menos 300, mas não há uma previsão de concurso público para isso. Segundo o presidente, ele vai precisar de 30 dias para tomar essa decisão. Se abre um processo de licitação ou se o órgão assume os exames a partir do momento que o contrato com a UEG for encerrado. Essa decisão deve ser tomada junto ao governador do Estado. Eu acredito que até o final dessa semana, tendo a oportunidade de encontrar com ele, eu apresentarei essas situações para ele, até porque já tem todo o levantamento. Então, vamos lá, vamos lá.